Níger, o secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve no Níger, segundo a paragem da sua viagem à África Ocidental, encontrou-se com o presidente Mohamed Bazouni, apelou a mais recursos internacionais para combater o terrorismo naquele país. Mali junta no poder, anunciou romper os acordos de defesa com a expotência colonial França, alegando violações flagrantes da sua soberania pelas tropas francesas no país. Etiópia confronta entre a polícia e jovens muçulmanos em Addis Abeba na segunda-feira durante as orações que assinalaram o fim do ramadão. Confrontos ocorreram fora do Estádio Internacional, no centro da capital, onde se vinha a realizar as orações. Guiné, coligação de partidos políticos e organizações da sociedade civil, condenaram o plano anunciado pela Junta Militar no Poder, que levará mais de três anos a converter a nação a um governo civil. A Junta tomou o poder em golpe de Estado em setembro passado. Uganda, no Dia Mundial da Liberdade e Imprensa, a rede de direitos humanos para jornalistas alerta para o aumento de jornalistas presos no Uganda. O grupo relatou 131 casos de abusos contra jornalistas no país no ano passado.